Música 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 Eu posso tirar foto? Música Música Dá uma corrida! Eu gostei daqueles soldazinhos. Eu gostei. Eu gostei daqueles soldazinhos. Tem cor roxa também. Roxo. Daqui a pouco vem uma de lá. Tá feijando? Tá feijando? Tá feijando? Tá feijando! Tá feijando? E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL